Olá, eu estou aqui hoje para falar sobre o Hibria, que essa semana passada agora comunicou oficialmente que 4 de seus 5 integrantes deixaram a banda e eu fiquei bastante chateado com isso por diversos motivos que eu vou falar depois da vinheta junto com a explicação do que está acontecendo exatamente, ok? Então presta atenção! Pois bem, se você não conhece o Hibria ainda, é uma das maiores bandas de heavy metal do Brasil é natural aqui de Porto Alegre, é banda aqui no Rio Grande do Sul todo mundo que curte metal conhece o Hibria aliás é muito difícil vocês irem num show de rock ou de metal em Porto Alegre e não ter pelo menos uma pessoa com a camiseta do Hibria que tem os famosos dizeres Metal Manic Inside nas costas e na sexta-feira a página oficial do Hibria no Facebook publicou um comunicado oficial chamado Mudança de Formação e Novo Álbum eles anunciaram que o novo álbum do Hibria vai se chamar Moving Ground porém comunicaram que dos integrantes da banda apenas Abel Camargo que é um dos guitarristas fundadores, vai permanecer daqui pra frente ou seja, o baixista Ivan Beck, outro guitarrista Renato Osório o vocalista Yuri Samson e o baterista Eduardo Baldo não fazem mais parte do Hibria, o que é um choque, cara eu a primeira vez que eu vi falar em Hibria foi em 2005 através do meu amigo Manhinha que fazia esse canal comigo há muito tempo atrás depois disso comprei o CD e em 2006 eu tive a oportunidade de ver a banda ao vivo e fiz amizade com o vocalista primeiramente Yuri Samson depois com o restante da banda e na verdade por que eu fiquei bastante chateado com tudo isso, cara? porque eu tenho uma história bastante antiga e muito próxima ao Hibria a minha primeira credencial pra um veículo próprio foi num show do Hibria a primeira vez que eu fotografei uma banda de cima do palco foi num show do Hibria um show que eles fizeram em 2008 no dia mundial do rock na praça que tem na usina do gasômetro em Porto Alegre quem foi lá lembra do que eu tô falando nesse primeiro show do Hibria eu comecei o meu primeiro namoro quando eu terminei meu primeiro namoro a minha fossa eu fui também afogar as mágoas num show do Hibria primeira vez que eu filmei uma banda do palco foi o Hibria também e eu parei de contar a quantidade de shows do Hibria que eu fui no vigésimo então eu tenho certeza absoluta que eu já fui em mais shows do Hibria do que alguns integrantes do Hibria já participei de gravação de clipe dos caras tem vídeo ao vivo em clipe que foi filmado por mim também aliás eu tenho muito a agradecer também ao Eduardo Baldo que eu acabei ficando amigo da família dele uma vez eu tirei uma foto dele e mandei revelar porque ficou muito bonita durante o show e dei pra ele de presente e ele me presenteou com a baqueta que ele usou pra gravar Tiger Punch que é uma das músicas principais do Hibria já aconteceu também de eu perder de ter onde ficar em Porto Alegre eu dormi lá no sofá do Diego Casper que era um exitaista da banda já viajei com o Yuri Santos também pro interior pra um show que ele fez no Fospel a gente deu umas voltas lá por juiz se não me engano enfim é uma banda que eu fiz uma amizade muito grande que já vem aí há 12 anos então é claro que eu fico triste porque não é só uma banda qualquer é uma banda que teve uma projeção internacional fez show com o Megadeth, com o Tio Do Off Bottom, com o Ark M tocou no Laud Park no Japão, vendeu pra caramba no Japão fez turnê norte-americana, fez turnê europeia, fez turnê na Ásia mas de qualquer forma lá na página oficial do Hibria vocês podem ver o comunicado com cada um dos integrantes falando seus motivos pra terem saído da banda eu vou pincelar alguns deles por aqui o primeiro comunicado é do Abel Camargo que é o guitarrista que vai permanecer no Hibria ele diz meus queridos amigos e fãs brasileiros, creio que essa notícia deva ser um tanto difícil de acreditar mas chegou o momento de anunciar que Yuri, Eduardo, Renato e Ivan decidiram deixar o Hibria para dar vida aos seus outros projetos o Yuri tá investindo no setor alimentício, o Eduardo Balder tá lecionando, tá fazendo um curso se eu não me engano nos Estados Unidos, vai ficar um ano lá então eu imaginava que a alteração do lineup poderia ser mais na verdade em relação ao Eduardo então eu fiquei muito surpreso quando saiu os quatro, cara vocês têm nos apoiado desde o início da nossa banda e nos ajudaram a crescer não só no Brasil, mas mundialmente nosso sexto álbum, Moving Ground, está para ser lançado em breve ele resume bastante todo o excelente trabalho dessa formação para esse novo álbum ou seja, o Moving Ground, que é o disco que vai ser lançado, é com a formação antiga ainda quando for o momento, uma nova formação será selecionada de forma a dar início a uma nova fase na carreira do Hibria e continuar o seu legado então não existe ainda uma formação nova do Hibria e não confundam assim, não é que eu esteja desejando mal para o Hibria eu desejo que o Hibria se renove, eu desejo que o Hibria consiga chegar a lugares que não conseguiu ainda eu só não consigo acreditar que vá como eu já falei aqui, por exemplo, no caso do Xamã quando ficou apenas o Confessor e saiu toda a banda saiu muita gente, isso perde muito da identidade, muita personalidade da banda então é uma questão pessoal minha, eu não consigo ser muito otimista quando existem mudanças de formação muito bruscas ah, mas o Angra está só com o Rafael atualmente tudo bem, eu concordo, mas foi uma mudança mais progressiva e nesse trajeto ali teve o Edu que acabou virando uma das formações clássicas junto com o Aquiles então é um pouco diferente e também o Angra quando teve essa alteração ela já tinha uma consolidação internacional diferente do Hibria que nesse momento está tendo uma certa dificuldade inclusive para fazer shows dentro do Brasil e não por culpa do Hibria o trabalho continua excelente, os discos continuam muito bons porém o mercado para esse tipo de música não está favorável aqui no momento continuando aqui tem o comunicado do Yuri Samson que é o vocalista meus queridos amigos e fãs ao longo desses 20 anos sendo vocalista do Hibria banda dos meus sonhos passei por momentos espetaculares e quase impossíveis de descrevê-los mas o trabalho de um músico não é fácil meu combustível são meus sonhos e o Hibria não é mais um sonho o Hibria é uma realidade e vai continuar mais vivo do que nunca não há motivos para sentir a minha falta vocês têm cinco álbuns e o sexto o Movie Ground que na minha opinião é o melhor CD que o Hibria já gravou aqui tem a do Eduardo Baldo Saudações comunidade do Hibria estou aqui para anunciar que estou partindo do Hibria depois de 12 anos de muita música e inúmeros shows não é um anúncio fácil que os fãs gostariam de ler mas garanto que tudo que eu fiz com o Hibria foi oferecer uma experiência única através da música e dos shows se vocês sentiram isso minha missão foi cumprida Renato Osório diz no Hibria produzir, compus e gravei álbuns dos quais tenho um orgulho imenso fiz turnês internacionais, shows abrindo para medalhões do metal mundial toquei em grandes festivais e até no Rock in Rio sabendo que uma banda do porte do Hibria exige total dedicação e comprometimento comunico aqui o meu desligamento da banda e temos o baixista Ivan Beck que foi o último músico a integrar o Hibria era 26 de fevereiro de 2016 já faziam 11 anos que eu não tocava heavy metal quando o Yuri Samson me ligou convidando-o a ingressar na banda e minha missão era substituir dois dos maiores baixistas brasileiros de todos os tempos Marco Panic e Ben Hur Lima eu diria que dois dos melhores do mundo, por sinal mas a verdade é que a minha paixão pelo jazz e pela música brasileira me chamaram novamente foi então que decidi vir fazer o mestrado em interpretação musical na Universidade de Évora, em Portugal ou seja, o Ivan estava fora do Brasil também, nem sabia disso então vocês podem ver aí todas as falas completas de cada um dos músicos na página oficial do Hibria de qualquer forma, ainda bem que as memórias não morrem tudo que eu passei com essa banda e toda a felicidade que ela me proporcionou é algo que não pode ser apagado da minha história e também experiência ali, eu tive muitos backstage do Hibria vi ali como é que é a correria, as dificuldades, os momentos bons, os momentos de tensão então a Bel se estiver assistindo, desculpa não ser o cara mais otimista do mundo nesse momento, eu desejo com certeza que todos os integrantes sejam muito felizes e que o Hibria tenha uma vida próspera muito longa mas é claro que eu fico chateado como foi amigo de vocês e aos demais integrantes, Yuri, eu pretendo em breve estar em Porto Alegre e te visitar até fazer uma matéria aí do seu novo empreendimento o Eduardo é um cara sensacional também, com um coração gigante que sempre me recebeu de braços abertos o Ivan e o Renato eu tive uma experiência de tempo ali um pouco menor de estar convivendo, mas sempre me trataram muito bem o Abel, a última vez que eu vi ele foi no show do Halloween também é um cara aí que é sensacional e tem uma coragem muito grande em assumir essa tocha sozinha porque ela tem um peso, o Hibria é gigante e também aos ex-membros o Benio Lima, que é um cara extremamente talentoso o Marco Panic, que eu não canso de dizer é um dos maiores batistas do mundo e o Diego Casper, que sempre foi um brother também se você não conhece o Hibria, é um ótimo momento pra conhecer e fortalecer esse que é um dos nomes de maior qualidade que a gente tem no Brasil espero que vocês tenham gostado do vídeo não esqueça de se inscrever neste canal, de dar a sua curtida de assistir outros vídeos nossos de colaborar no nosso apoia-se pra gente continuar fazendo esses vídeos e que a gente possa continuar apoiando o cenário também nacional embora nós sejamos apenas um grão de areia no deserto podermos apoiar bandas como o Hibria e muitas outras que o Brasil tem de excelente qualidade muito obrigado e até breve e até breve Tchau.